A que distância devemos instalar uma barra antiestática? Para respondê-la, vamos fazer outro experimento. Primeiro usando uma barra MEB. Contato, separação, carga positiva. Passamos o disco perto da barra MEB e conseguimos neutralizar o acrílico. Porém, se passarmos mais longe, de novo, ainda permanece carregado. Com a blue bar, contato, separação, o disco sim se descarga. A barra MEB é capaz de neutralizar a distância de 1 polegada. A barra blue bar pode neutralizar a distância de 6 polegadas ou mais.